Olá, seja bem-vindo. Eu sou Francisco Espínola e nós começamos agora mais um programa Entrevista da Hora. Hoje nós vamos falar sobre a segunda grande ação de limpeza do Rio Cuiabá que vai acontecer no dia 24 de junho, que é o próximo sábado. Mas um aspecto específico e muito importante em relação a essa ação. Afinal de contas, todo o rejeito que for recolhido lá tem que ter uma destinação. Ou ele vai parar nos aterros sanitários, conhecido como lixões, ou então vai para reciclagem. E exatamente por isso nós recebemos aqui Fabrício Margreiter. Ele é presidente do Sindicato das Indústrias de Reciclagem de Mato Grosso. Fabrício, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço o convite. Acho muito importante a gente estar participando dessa limpeza do rio. É uma coisa extremamente importante. É uma pena que a gente tem que estar limpando esse rio. Não deveríamos ter que chegar nesse ponto. Porque aqueles resíduos que se encontram dentro do rio é porque alguém jogou ele incorretamente dentro do rio. Não deveria estar lá? Com certeza não. E qual é a importância dessa ação específica para limpar o rio? Recuperar? Eu acho que as pessoas que moram em Cuiabá, principalmente as pessoas mais antigas, elas devem lembrar que o rio Cuiabá já foi o senhor rio Cuiabá. Muitos peixes, um grande rio. E hoje, cada dia que se passa, a gente vê um rio mais morto, mais esgoto, mais lixo lá dentro. E a gente tem que conscientizar a população que o rio não é o local correto para se jogar esses resíduos. Que tem indústrias que sobrevivem disso, dessa reciclagem e tem como fazer o processo correto. Tudo menos dentro do rio. Esse é o papel específico do apoio do sindicato que é prestado a esse evento? O sindicato de indústrias de reciclagem? É. Hoje juntou-se várias forças para fazer essa limpeza, porque é um movimento grande. O rio é uma extensão grande. A gente não vai conseguir limpar tudo, mas a gente vai juntar e o sindicato apoiando com a doação dos sacos de lixos, que vai ser coletado. Esse material vai ser direcionado nas cooperativas, vai ser selecionado e vai para as indústrias de reciclagem que vão processar ele. Mas é importante salientar que se encontra dentro do rio Cuiabá de tudo. Desde bicicleta, sofá, geladeira, resto de veículos. Então, a população deveria se conscientizar que a gente tem que preservar o rio e a gente tem que cuidar onde direciona esse resíduo que se utiliza no dia a dia da população, nas casas, nas residências, nos comércios, para que eles retornem às suas indústrias, às suas origens. E grande parte, ou a maior parte, de todo esse material poderia ser reciclado. Quais são os principais tipos de materiais que podem ser reciclados? Hoje, a gente consegue reciclar praticamente tudo. O orgânico, o material orgânico pode ser feito compostagem, criar uma horta em casa e utilizar isso ali como adubo. Aí, o plástico, o papel, o ferro, o alumínio, o vidro, tudo pode ser transformado novamente e reciclado. Todo esse material pode ser reciclado. O alumínio que você acabou de citar é um dos grandes exemplos, talvez, de sucesso dessa cadeia de reciclagem. Se eu não me engano, o Brasil é um dos países onde é maior o índice de reciclagem do alumínio. Parece que na casa de 97%. É isso mesmo? Corretamente. O alumínio, hoje, se a gente procurar nas ruas, não encontra, né? Não encontra as latinhas, principalmente a fonte de alumínio, hoje é latinha. Então, os catadores, os coletadores, eles sabem que o alumínio tem um valor agregado, então, se recebe bem por esse material, não encontra. Ele é 100% aproveitado, catado e vendido para as indústrias que processam o alumínio. E por que esse sucesso todo no alumínio? Porque ele tem valor agregado. Tem um valor muito bom, então, consegue vender esse para as indústrias e ter uma lucratividade. Contrário dos outros materiais, né? Plástico, papelão, o pneu, né? O pneu é um problema seríssimo, que não tem valor agregado, então, as indústrias não conseguem pagar um valor significativo, automaticamente o catador, o coletador, não vai coletar algo que ele não consiga receber. A engrenagem não funciona. Se a indústria não consegue ter um valor interessante e conseguir um lucro expressivo com o processamento daquele material e a respectiva venda, obviamente ela não vai remunerar para trás a cadeia e aí não funciona. Exatamente. Acho que o problema da reciclagem nas grandes cidades e principalmente no estado do Mato Grosso é que a gente não tem um incentivo para que as indústrias de reciclagem, elas cresçam e consigam processar aquele material, colocar ele no mercado com preço atrativo para vendê-lo e automaticamente pagar para aquele coletador um preço justo por quilo de material coletado. Então, eu acho que esse é o grande gargalo da reciclagem. Ninguém trabalha de graça. E se você tiver uma indústria forte de reciclagem, em qualquer município, em qualquer cidade, você vai ter pessoas interessadas em coletar o material e direcionar para essas indústrias que vão estar remunerando essas pessoas corretamente. Muitas vezes o poder público demonstra preocupação com a cadeia dos catadores, que é um elo dessa corrente inteira e, por vezes, estimula a organização de cooperativas, etc. Qual a importância desses catadores como elo dessa corrente e do poder público estimular a formação de cooperativas? É muito importante. As cooperativas, os catadores, ele é o início da cadeia. Ele é a pessoa que vai estar fazendo a separação que hoje não existe ainda em Cuiabá, não existe nas grandes cidades aqui da região. Então, o catador, a cooperativa, ela vai separar o material para levar para as indústrias processarem. Eu acho que sem eles não teria esse passo. Mas mais importante, ou tanto quanto importante, seria, como se diz, auxiliar com que essas indústrias que vão comprar esse material das cooperativas fossem incentivadas de certa forma. Porque não adianta nada ter um elo, ter uma perna do processo, que seriam as cooperativas incentivadas, os catadores incentivados, se eles não têm para onde vender o material ou não tem um valor agregado naquilo. Então, se não tem um comprador, para que ele vai separar ou coletar alguma coisa? Nesse sentido também, a importância da coleta seletiva, que muitas vezes é praticamente inexistente aqui na região. É, tristemente, Cuiabá, principalmente Cuiabá-Varza Grande, não tem praticamente zero de coleta seletiva. E a partir do momento que a gente tivesse uma coleta seletiva, separando principalmente o orgânico do reciclável, teríamos como ter um material de melhor qualidade nas cooperativas e nas indústrias. não teríamos um material contaminado, um plástico cheio de resíduo orgânico e automaticamente a sociedade teria um produto final melhor. Em termos de sociedade, você me disse, antes de a gente começar a entrevista, que você passou um período longo na Áustria. Conta um pouco dessa experiência. Eu morei quase 12 anos na Áustria, e hoje a Áustria é um dos países que mais recicla no planeta. Então, hoje, se procurar a cadeia de reciclagem, a Áustria está em primeiro lugar. Mas por que lá funciona? Porque lá, desde o velhinho até as crianças, desde a escola, todas as pessoas sabem a importância de reciclar, todo mundo cuida do meio ambiente, tem uma política séria, as empresas que vivem de reciclagem são empresas fortes, que conseguem processar todo o material, comprar aquele material, pagar um preço justo, tem ecopontos, então tem toda uma estrutura voltada para a reciclagem. Eu acredito que aqui em Cuiabá, Vaz é Grande, ou no Estado, só vai funcionar isso se partir de políticas públicas sérias. Essa dificuldade existe também no Brasil? Qual que é a experiência que você tem disso? Se a gente observar reciclagem no Brasil, em quase todas as grandes cidades, inclusive hoje tem brigas judiciais aí para fechar os lixões, criar aterros, porque o problema é a nível Brasil, não é só a nível Cuiabá, o lixo que é gerado hoje, principalmente o lixo doméstico, a destinação correta desses resíduos. Fabrício, você falou de passagem aí, a respeito da importância de ter empresas fortes na indústria da reciclagem. Essas empresas fortes existem como? Precisa do incentivo do Estado? Isso é uma dificuldade que vocês encontram ou não? Com certeza, esse é o maior gargalo, a maior dificuldade que tem uma indústria de reciclagem é ser tributada como se fosse um polidor. Porque eu vejo assim, se um produto que entrou dentro do Estado, como novo, pagou-se todos os impostos dele, ele vai ser reprocessado, e essa indústria de reciclagem, eu vou falar hoje, vou citar principalmente o tema de pneus hoje, nós temos hoje, para reformar um pneu, eu tenho que comprar matéria-prima, para mim, comprar matéria-prima para fazer a reforma de um pneu, eu vou tributar como se fosse um poluidor, como se fosse um produtor de pneus novos, vou pagar imposto 100%, não existe isso, a empresa não consegue crescer. Exatamente igual um pneu novo? Exatamente. Não tem nenhuma diferença? Não tem nenhuma diferença, e como que vai fomentar, como é que vai fazer com que ela se fortaleça, cresça, se ela vai ser tributada cheia, como se fosse um fabricante de pneus novos? Esse produto entra, já tributado, e vai ser tributado novamente, então as indústrias não conseguem crescer, não crescendo dentro do Estado, não tem reciclagem. Vejo um problema seríssimo com o pneu, cada dia mais empresas fechando as portas dentro do Estado, e um pneu hoje dura 500 anos para se decompor. Como é que vai? Vai para onde isso aí? Vai para os lixos, vai para dentro do Rio Cuiabá, e aí a gente vai ter quantas ações de limpeza do rio? É um dos produtos que mais causa impacto negativo no meio ambiente, e a gente pode ver isso na realidade aqui do lado, no Rio Cuiabá, como você está mencionando. Qual que é a carga tributária hoje? Fala o número exatamente, é possível? Hoje, em média, claro, né? É, adquirir a matéria-prima hoje para fazer reformas de pneus, você vai pagar 17% só de ICMS. Então, sem contar, e se de IPI também? Se de ISS, município, então se você for contar todos, as empresas que estiveram no Simples, que são a grande maioria das empresas de reciclagem, hoje no Estado do Mato Grosso, são micro e pequenas indústrias. são empresas da década de 50 ali com maquinário sucateado, são empresas pequenas que não conseguem crescer, porque são hipertributadas, não tem incentivo nenhum. Não há incentivo sequer para a compra desse equipamento que vai ser utilizado na transformação? Não. Falando de, hoje, que é o que o mais, o maior conhecimento que eu tenho, falando em reformas de pneus, não tem incentivo para a compra de maquinários, não tem incentivo para adquirir matéria-prima para fazer a reforma desses pneus, então, é um processo bem complexo, bem difícil de se manter dentro do Estado fazendo essa reciclagem. E como que é a questão da tecnologia? O uso da tecnologia tem que ser intensivo para processar essa reciclagem e transformar aqueles materiais que foram coletados, separados em novos produtos, ou não? Olha, nós sabemos que hoje o Estado tem uma das energias mais caras do Brasil, né? Então, para uma indústria funcionar, precisa de energia. Uso intensivo. É, intensivo de energia. Para processar qualquer material, precisa de energia e maquinário. Se você tem uma indústria moderna, você vai gastar menos energia, menos mão de obra, e vai ter um produto mais eficiente. Mas como você tem uma indústria antiga, você vai gastar mais energia, vai ter um material de menos qualidade. E sabemos também que a sociedade hoje, ela tem uma certa resistência em comprar um material reciclado. Se você vai numa papelaria, você pega um material virgem, um papel novo, ele tem uma saída melhor do que um material reciclado. E o processamento desse material reciclado, ele tem um custo. Se ele tiver uma tributação menor, ele vai conseguir colocar num preço menor para a população comprar. E muitas vezes o preço é o atrativo principal que existe aí para a população optar por aquele produto. No Brasil, passando na crise que está passando, a população em geral vai procurar por um preço. Sabemos que o material sendo reciclado deveria ter uma prioridade de venda. Se ele tiver um preço atrativo, ele vai sair. Senão, ele não vai sair. A população não vai comprar. E toda esfera de governo, tanto pública que eu digo, tanto municipal quanto estadual, não está atenta para isso? O sindicato já fez demandas, apresentou demandas para o governo estadual, para as prefeituras municipais, e não conseguiu nenhum avanço? O sindicato vem brigando há anos com o Estado, com o município, apresentando projetos, tentativas para que essa cadeia seja menos tributada, para que ela se fortaleça. Mas a alegação, a alegação principalmente do Estado e do governo, é que eles precisam arrecadar mais, que o Estado está passando por crise. Mas aí quem paga depois é a sociedade, porque se a gente pega matérias aí na época das chuvas, as principais causas de doenças aí são os lixões, os pneus cheios de água, a dengue. Então, o que se economiza de um lado, o que tenta se arrecadar com a tributação dessas empresas de reciclagem, se perde na saúde, gasta com medicamento. É verdade. Realmente, isso é um quadro bastante preocupante. Eu queria aqui solicitar, fazer o convite para você, que está nos assistindo. No próximo sábado, dia 24 de junho, vai acontecer essa segunda ação de limpeza do Rio Cuiabá. E o principal ponto de concentração, são cinco pontos no total, mas o principal ponto de concentração, a partir das sete horas da manhã, vai ser na Praça do Porto. Então, você que tem a disponibilidade, que se interessa por esse assunto, entende que a sua participação, a sua ação é necessária e é fundamental para que todo o processo seja concluído com sucesso, vá lá, contribua e faça como o sindicato da indústria de reciclagem está fazendo. apoie essa ação. Fabrício, para a gente encerrar, existe uma demanda muito grande por tecnologia? Para que essas indústrias se fortaleçam? Exato. Existe, sim. Tem vários processos de reciclagem que a Europa, os Estados Unidos utilizam e que são bem mais eficientes que os nossos. Mas para que isso funcione, para que isso chegue ao nosso Estado... Aqui precisa de capital. Capital. Precisa ser atrativo. O empresário que vai investir nesse segmento, ele tem que se sentir seguro, tem que ter um ambiente seguro do investimento dentro do Estado, ele tem que ter uma certeza que aquele investimento que ele está fazendo no segmento vai ter um retorno. e para isso tudo políticas sérias e políticas públicas focadas no meio ambiente, pensando no futuro. Finalizando, você citou que a carga tributária do ICMS é 17%. 17%. Quanto era antes? Era 4%. Passou de 4% para 17%. Exatamente. Aumentou em mais de 4 vezes, é isso? Exatamente. Saiu de 4% para 17% na... Só no ICMS? Só no ICMS, sem contar a ISS, que é mais 5%. Aí vem piso, vem cofins, vem folha. Então, é complicado, é difícil. Se a gente não tiver ajuda do... Tiver políticas sérias para incentivar essas indústrias, cada dia mais eu vejo uma porta fechando para a reciclagem dentro do Estado do Mato Grosso. Muito obrigado pela sua presença. Tem mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar? Você considera relevante? Eu acho que a gente tocou em vários assuntos bem importantes. Acho muito importante que a sociedade saiba que existem indústrias que reciclam dentro do Estado do Mato Grosso. Não devemos jogar esse material no rio. São quantas indústrias existem aqui? Hoje tem mais de 100 indústrias que reciclam, processam esses materiais. Papel, plástico, alumínio, ferro, pneu. Então, não joguem dentro do rio. Não descartem esses materiais em locais impróprios, porque a própria sociedade vai sofrer com isso. As doenças vão vir e a gente vai coletar, vai ter esses gastos não só na limpeza, mas sim nos tratamentos de saúde, como a dengue, as icas, chikungunya, todos esses processos. Então, vamos direcionar esses materiais para locais corretos. Vamos trabalhar junto com o poder público para ver se a gente consegue fortalecer e criar ecopontos para que sejam direcionados esses materiais. E assim a gente vai ter um meio ambiente bem melhor para se viver. Muito obrigado pela sua presença. Conversamos aqui com Fabrício Margreiter. Ele é presidente do Sindicato das Indústrias de Reciclagem de Mato Grosso. Muito obrigado a você que nos assistiu e até uma próxima oportunidade. Música Música Música